Então, pessoal, tava com uma saudade de vocês. Mas é muita saudade mesmo. Então, Marquinhos! Marquinhos! O que houve? Marquinhos, a corrida grande pitiá vai começar. Escorredou pitiá, vim, papi. E dá mais eu lá pro dar o capi. É de tal. Uhul! Cê tá lá, cê. Nossa, o Marquinhos é uma corrida bem bom de Macharay. Então, pessoal, vamos pra pista? Hable que Francesco vai ganhar esta corrida. Querem ver? Então, a corrida já vai começar. Lembrando que nossos patrocinadores são do Red Grande Pits e também da Alinol. E quem ganhar vai levar essa Copa Pistão. Eu tenho que correr tanto pra ganhar essa Copa Pistão. Agora eu vou ter que dar ela. Mas enfim, vamos pra corrida. Todo mundo acelerando os seus motorinhos. Um, dois, três e valendo! Eu visto o Marquinhos e o Francesco saíram na frente. Raul e Calaveroso, última. O Miguel Camino tá bem ruim, né? Vou ganhar de você, hein, Francesco. Ah, mas que metido. Óbvio que Francesco vai ganhar. Marquinhos, faz aquilo que o Dark te ensinou. Entendido, Mach. Inacreditável! Marquinhos tá na frente. Ah, mas ele vai ver. Parece que o Francesco tá meio, hein. Tá meio demoradinho pra chegar. Parece que os nossos competidores estão indo bem. Quinta volta! Vai, McQueen! Vai, McQueen! Uhul! Que isso? Deu mal, hein, Raul! Pera aí! Deu mal, não. Porque tava meio atrapalhado. Eles vão pra sétima volta. Vamos lá, hein, Francesco. Volta final. Mútil, engraçadinho. São dez voltas, McQueen. Que última final, quem dera. Aí eu iria ganhar de você. Oitava volta. O que é isso? Meu pneu estourou do nada. McQueen, vai pra esboa. Mamãe, McQueen. O que é que aconteceu com você? Não sei, Luiz. Do nada eu tava indo pra oitava volta. Aí do nada meu pneu estourou. Que estranho. Será que são só uns caras frangas? Tem que ficar de olho aberto. Boa sorte, McQueen. Haha. Anda logo, Guido. Basta perder tempo. Pit-stop. McQueen, você errou nos boxes? Ah, não, Francesco. Ah, que droga, a gente completou nem a oitava volta. A gente tá na sétima. Ah, não, a escorredora brasileira. Ai, o pneu estourou. Então, o que aconteceu com isso, Carla? Eu não sei. Do nada estourou. Eu tô achando, Carla, que é os tapangas. Tapangas? Isso aí, tapangas. Eu vou ficar de goiabé, tá bom? A veluna acabou de sair dos botes. Chegou na frente. Será onde que esses tapangas estão? É, eu quero falar mesmo uma pergunta do McQueen. Onde será que esses tapangas estão? Será que estão muito longe? Ou será que estão bem perto de nós? Não sei. Aí, qual pode ser o próximo carro que a gente pode explodir? Eu não sei. Vamos escolher entre as coisas. Pode ser. Qual cor primeiro? Vamos ver. Vermelho. Verde, branco e vermelho. Azul, verde. Azul, branco e vermelho. Laranja, vermelho e amarelo. Vamos ver. Eu gosto de cores que tem a ver com a queimada. Então vamos pra esse daí. De amarelo, laranja e vermelho. Uhul, tá quase conseguindo. Ah, meu pneu estourou. Ah, não, meu pneu estourou. O que houve, Miguel? Meu pneu estourou do nada. Nossa, nosso corredor espanhol. Ah, isso foi muito divertido. Vamos fazer um de novo. Miguel, o Camino está andando nos boxes. Eu só quero saber quem está explodindo esses caras. Miguel, o Camino acabou de sair dos boxes. Coitado do Corredor. Tudo explodindo. Eu quero sair a chave só onde estou. Que se está pando. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Onde está esse tiro? Deixa eu ver. Marco, é que é a pranga? É da frente. Capanda? É, pessoal, quando eu sei lá aquele bicho azul, você vai embora. E aí, vocês dois, sai daí. Que eu sou a missão. Anda, anda, anda. Anda, 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 anda. Eu não esqueci de seguir o peixe, sabe? E aí, vocês dois, vem aqui que eu quero te chamar. Sai da frente. O que é isso? Que confusão é essa? Piaê, acho que o Mato está muito exagerando. Piaê, olha, corre pra lá. Vai, corre pra você se esconder isso. Não sei lá, se você quer que é isso. Piaê, que é o Pia de Cê. Acho que ele não vai deixar a gente aqui. Onde a gente se esconde? Acho que vamos tirar o budão aqui. Podemos esconder. Aí, vamos esconder. Acho que ele não vai achar a gente aqui. Piaê, Piaê. Piaê, que é o Pia de Cê. Cadê eles? Cadê? Aqui, droga, perdemos com a panga. Marquinhos, vai aqui, perdemos com a panga. E além de perder o capanga, você destruiu a corrida. Diz com o seu, Francisco. Se eu tentar, tá, me ajuda a salvar você. É verdade. Qual é mais importante? Uma corrida? Ou ser... Qual é mais pior? Perder uma corrida? Ou ser explodido por capucangas? É, acho que o pior é ser explodido. Eu também prefiro. É, eu também prefiro é muito. E que graça uma corrida vai dar? É isso aí, Marquinhos. Que graça que uma corrida vai dar. Corrida não é pra saber ganhar, perder... Vai ficar zumbando dos outros corredores. Não é isso. Corrida é só pra se divertir. Marquinhos tem razão. Então, eu vou pro Coyar a vida. Onde tem esse telefone? Tem lá na cabine do Daryl. Cadê o Marquinhos? Fazer o Marquinhos. E aí, Eduardo, cabine. Tá na frente, e aí, esse bichinho de puta fone. Fiquei, fiquei... Ô, sai, 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 sai. Tá bom, eu vou sair. Alô? Que é o Marcos? Já puxar? Eu vi dois capães... ...que vêm aqui. Nham, Ará, tá culpado? Ah, que droga. Que droga, o policial tá culpado. Ih, Marcio, onde tá a roda e o fim? Vai, toque. Ou não. Outro dia deve estar em algum lugar no Japão. Não sei. Então você não liga pra eles? Ao invés de ligar pro policial? Pode ser, amigão. Já vou. Vou ser o melhor amigo de todos. Não sei. Ah, não. Já vai. Obrigado.